Estou no SimCenter, que é o primeiro simulador de dinâmica veicular do Hemisfério Sul, com um marco na engenharia automotiva aqui no Brasil. Na FCA, nós temos uma visão muito mais ampla de inovação. A gente entende que a inovação tem que ser aberta, as políticas do governo devem ser usadas para aumentar o know-how nacional, que a gente tem que se posicionar como estado da arte em áreas de expertise em nível mundial. O uso desse centro poderá ser tanto da Fiat Chrysler quanto da PUC Minas, pesquisadores, engenheiros, professores e alunos. Então é o governo, a empresa e a universidade juntos trabalhando para geração e produção de conhecimento e inovação no país. A gente espera envolver outras áreas, não só da engenharia automotiva, mas de medicina, de psicologia, de ambientes virtuais, de mobilidade urbana. A realidade virtual mista é a gente poder experimentar um veículo antes mesmo dele ser construído. A imersão é dada através de uma tela de 230 graus de ângulo, de um cockpit real de um veículo, de um sistema de áudio e com a movimentação da plataforma. E nesse ambiente você pode testar várias condições de cenários, condições de pistas, a gente pode alterar parâmetros da geometria de uma suspensão, depois simular no ambiente de pista qual que é a variação no comportamento do veículo. Esse tipo de simulação a gente chama de driver in the loop, é a ideia de trazer o piloto para dentro da simulação. Tem muita satisfação de trabalhar num programa como esse, porque aqui a gente consegue reunir duas coisas que são super importantes, que é o propósito, claro, que nós temos de construir, desenvolver veículos mais seguros, veículos mais modernos, e também deixando um legado através da própria ECA, de universidade, e aqui é o início de uma série de desenvolvimentos que vão ocorrer visando os carros mais modernos do futuro.